Bom dia, Band nas eleições 2012. Nós voltamos ao vivo para você saber de tudo sobre as eleições municipais 2012. Em São Paulo, a briga pela prefeitura se acirrou nos últimos dias. Na mais espetacular e disputada eleição da história da maior cidade do país, os três principais candidatos, Celso Russomano do PRB, José Serra do PSDB e Fernando Haddad do PT, estariam tecnicamente empatados, com 28, 27 e 24% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha Globo Estado, divulgada ontem. Nós vamos ao vivo agora com o repórter Lucas Martins, que está no Tribunal Regional Eleitoral e tem mais informações. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. A eleição segue de forma bastante tranquila, não só aqui na capital, quanto também em todo o interior do estado. De acordo com o TRE, até agora, apenas 11 urnas apresentaram defeito, 5 delas aqui na capital, outras 6 em cidades do interior, o que é considerado um número bastante baixo. Essas urnas foram trocadas rapidamente e não houve nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de problema com filas. São 87 mil urnas em todo o estado de São Paulo e 6 mil reservas. Portanto, sempre que há um problema, uma urna sempre está bastante próxima para haver a substituição. Até este momento, não há grandes formações de fila nas zonas eleitorais, especialmente aqui da capital paulista. A orientação para as pessoas que vão votar é que prefiram ir agora no período da manhã. A votação vai até as 5 horas e mesmo as pessoas que chegarem em cima da hora, um minutinho faltando para as 5 horas, vai ter o direito de entrar no local de votação, recebe uma senha. Então, mesmo que ultrapasse o horário das 5 horas, todo mundo que estiver dentro do local de votação, dentro da zona eleitoral, vai poder votar. Assim que a votação for efetivamente encerrada, os cartões de memória, as mídias que armazenam todos os dados das urnas, são levados para juntas eleitorais e esses dados transmitidos aqui para o Tribunal Regional Eleitoral por uma rede interna. Não é pela internet, não, para evitar qualquer tipo de problema, para evitar qualquer tipo de fraude. E esses números são totalizados aqui no TRE. Daqui a pouquinho, assim que esses números começarem a ser totalizados, vão ser vários telões aqui que vão divulgar em tempo real essa atualização, atualização, atualizando a todo momento os números da eleição. Eleições 2012, você decide aqui na Band. Obrigada, Lucas. E agora eu vou ao vivo também com o repórter Vinícius Costa, ele que está em frente ao Colégio Mackenzie, um dos maiores colégios eleitorais de São Paulo. Vinícius. Rita, aqui no Mackenzie, não foge a regra. Aqui o pessoal também preferiu deixar para tarde a maior movimentação. Por enquanto, é muito tranquila essa passagem de eleitores aqui no Colégio Mackenzie. Vale lembrar também que quem quer mais tranquilidade pode procurar a parte da manhã para votar, porque os eleitores preferiram realmente a parte da tarde, segundo informações aqui da Polícia Militar. Voltamos com você na Band. Rita Lizauskas, eleições 2012, você decide na Band. Obrigada, Vinícius. E a Band nas eleições 2012, você por dentro de todos os detalhes da grande festa da democracia. Nossos repórteres vão acompanhar o andamento da votação em todo o Brasil. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Eleições 2012, você decide aqui na Band. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto